Pra deputado federal a nossa esperança surgiu Vamos votar em Ricardo Aires, o seu número é mil Alô Ricardo Aires, o seu número é mil Deputado federal, a esperança surgiu Vou digitar o mil nessa eleição Eu voto em Ricardo Aires, vamos junto dar as mãos Alô Ricardo Aires, o seu número é mil Deputado federal, a esperança surgiu Vou digitar o mil nessa eleição Eu voto em Ricardo Aires, vamos junto dar as mãos Vou digitar o mil, eu voto em Ricardo Aires O seu bonito trabalho, o Tocantins já conhece Ele vai representar o nosso pessoal Lá na Câmara Federal, nós sabemos que merece Sei que muitos recursos ele vai trazer pro povo Eu voto nele de novo, agora é federal Ricardo Aires representa a comunidade O povo da cidade e também da zona rural Alô Ricardo Aires, o seu número é mil Deputado federal, a esperança surgiu Vou digitar o mil nessa eleição Eu voto em Ricardo Aires, vamos junto dar as mãos Alô Ricardo Aires, o seu número é mil Deputado federal, a esperança surgiu Vou digitar o mil nessa eleição Eu voto em Ricardo Aires, vamos junto dar as mãos Ricardo Aires trouxe uma bela faculdade Aqui pra natividade e pras outras regiões Para o nosso sudeste implantou a unitins E em todo o Tocantins representa a educação Alô Ricardo Aires, estamos com você Nós vamos te eleger, nós podemos confiar